A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, aqui é o Tabs, e a gente volta com o Valley. No último episódio, a gente continua indo e também indo em direção à Soma Facility, né? A Soma Facility, né? A Astra. A Soma foi a primeira que a gente fez. E a gente passa pro... Ok. O que é o significado detrás dessas estátuas colossais Eu continuo voltando à ideia do mítico Saiteká da legenda de gigantes canibalistas que roam no norte-americanos que vêm em conflito com os aboriginals. Mas, por que eles seriam orçados aqui? Deve haver algo mais para isso. Ok. Então, acho que a Soma é isso, hein? É o de render dos gigantes. Então, nesse momento, a gente passou pelo Proving Grounds lá, né? Onde o pessoal treinava e chegava até aqui. Retorado os inimigos já. Vamos explorar. E os filmes subir a escada à direita. Acho que vai ter nada mesmo dos lados. Não pode muito bem ir pro outro lado ver. Só pro desencargo. Deve ter consciência. Não, nada. Então, acho que vai embora, né? Não sei o quê. Não tem nada aqui. Não tem uma prática secreta. Não tem nada. Tem que seguir tudo pra jogar e caer nessas pedras aqui e quebrar. Quão alto a gente vai? Só um cegando. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Isso é até aqui o fim da linha. Então... ... 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 É uma melhor picada, a gente tinha certeza que era um Wendigo. Aqui, máscara deles, na verdade. Nossa, acredito nisso. Tem um youtuber que eu sigo, os Estados Unidos. E ele tem um série que ele faz com os amigos dele lá, de terror, jogos de terror. É todo jogo de terror, eles acham que é Wendigo. Uh, da sua parte. E aí um dia foi o Wendigo. E agora aqui também, tipo, nossa, é o Wendigo. Problema. Uh, mais uma... Upgrade. Ah, mais uma célula 12. Ó, tem um. Pra onde? Ali? É, só que subi mesmo. Ó, uma das árvores a gente acendeu. Até acendeu ali a luzinha. Falta a outra. Um. Cadê? Ali? Aqui. Uh. Lá embaixo a gente já ligou. A gente ia subir. aqui a gente cai, a peixe é aquela aqui, a peixe é igual a árvore, mas é que ela coloca a porta, não vai abrir essa aqui abriu essa, melhor abriu aquela, agora sim, só pra fazer com essa energia né, bora lá opa inimigo cachinho, acho que é, 43 já, 2 bundas parece que tem um errado aqui agora pula pula a água, nossa, é divertindo tem que subir, pula assim como o cachorro o que a gente está, olha, servo, bom tempo não tem nenhuma caixa, nada que a gente pegar a gente mede não aham, não, nadinho, nada ah, encontremos inimigos, tem que pula mesmo, não querendo entrar ali 3-7 energia completa busca o primeiro itens a pirâmide a pirâmide construída pelos césauros serviu como uma estrutura ceremonial, exaltando a colóssia a colóssia, junto com as titãs e daemãs, eles se juntaram para formar uma mitologia a colóssia, aham estranho tipo a diferença, aham uma mitologia comeram a fruta proibida para os poços do paraíso, duas pessoas, e geraram a manhã inteira oir, tem isso no outro, comeram a fruta proibida e viraram, tipo, gigantes canibais que acabaram com desimaram tudo, todos a mitologia dos wendigo é fascinante não sei se eu falei, eu tenho invernos famintos e tensos, difíceis mas também em gula e não me vejo vejo seria ingrid, né é cobiça, cobiça as vezes até os humanos conseguem superar cobiça, que conseguem superar cobiça podendo virar wendigos ficando amaldiçoados a consumir carne de humanos pro resto da vida, nunca se sentindo satisfeitos mas as vezes eles são como as vezes eles são sempre crescendo quanto mais carne eles consomem mas eles crescem eu vou conseguir dormir de noite é só um um mito, Virginia só um mito provavelmente não vai ser só um mito não apesar de a quantidade de esforço que os sussurinos colocam em construção essas maravilhas arquitetônicas é incrível é difícil até de entender de vez em quando deixa eu fazer assim porque ela vai sumir porque ela tá piscando eles claramente faltava né claramente pra eles formas mais avançadas não eles claramente conseguiram alcançar formas mais avançadas de matemáticas e conseguiram construir estruturas desse jeito dessa forma quanto eles demoraram pra fazer isso quanto a população que era sustentada aqui ia ser tipo 1000 milhares são inimigos eu vim daqui eu não sei de onde eu vim mas tem que dar medalha nisso é que eu vou ver isso foi o primeiro que a gente achou eu acho vai ter mais medalhões e a gente não vai conseguir entrar porque a gente não tem medalhão suficiente não tá fero que eu vim entrar não acredito que nós somos o primeiro squad a conseguir coletar medalhão suficiente pra entrar aqui que o Venti Sharks se esferrem pra ser honesto né pra ser justo a gente deve muito a esses upgrades de tudo que a gente recebeu pra testar graças a isso sem a gente poder testar tudo isso que a gente conseguiu pegar os medalhões de fazer essa pirâmide com nossa nova base esses fogos que surgiram aqui né tipo do nada me assustou um pouco o comunás é vipers vai por coel a a a não precisa mais a a inter... para pular nosso viper Quanto a gente precisaria para entrar aqui agora? Quarenta, sim, treze. Treze. Reveculado muita coisa. Ah, o que será que tem dentro do outro? Pô, agora eu vi meu inimigo. Ele prometiu ver a gente também. Boa hora a gente alcança daqui. Tem que preocupar muito. Tem que pegar os Acorns. Smoke Lake. Oh! Então essa é a Astro Facility. Tá matando tudo. Não, Andy. Pra não furar. Acorn? Não. Fiz. Foi daqui. Aqui é mais lugar pra ter ido. Pra ter pulado. Puxa a noite e volta. Puxa a noite e volta. Puxa a noite pra lá. Não vai dar certo, volta. Volta e pega o momento de novo. Volta e pega o momento de novo. Tô. Ah, tá? Tô. Quase ganhando-lágua. E aí Eu me rebrou muito porco só relanar e eu tinha morrido Vamos pegar o momento Vamos pegar o apurso nos olhos de ferro e a gente consegue Consegue! Vocês podem pegar a ferro que a gente consegue! Consegue caramba! Conseguimos! 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 Conseguimos pegar a boi! A gente pulou sem querer! Tipo... Por causa do terreno! Já está chegando para acertar o campo! Un... Um... Um... Hai! Muita mais perto a gente chega, mais essas criaturas tem. O lugar está bem isolado mesmo. Encontre o caminho. Encontre o caminho. Não tem nada. É sacanagem. Para energia. Nossa. Tudo isso para recuperar energia. I know me. Meu Deus. Eles não acham que é para tudo de energia. Estão jogando por cima. Estão jogando por cima. Quase. Estão jogando. Estão jogando por cima. Estão jogando por cima. Estão jogando por cima. Estão jogando por cima.